Eu vou jogar só pra estrear ele, só pra, só pra... Nossa, eu quero sniper tanta a cabeça de alguém, meu Deus. Vamos spawnar no Shooting Rage, né? Melhor? Tanto faz. O maluco já mandou um caralho, é só comigo. Ou todo mundo tem a mesma voz. Porra? Eu tava achando que o Guntar, Gundar, era amigo de vocês. Não, não. Descobrimos aqui no jogo, o maluco jogava absurdos. É. Ó, eu tô embaixo, eu tô no meio. Não tô embaixo. É, eu já escutei o... Não, tô sim, tô sim, tô embaixo. É, tô aqui embaixo. Já, já peguei, ó, já peguei o objetivo. Eu vou tentar esconder aqui o meu drone. Ah, e destruir o meu drone. Meu Hot Wheels aqui. Ih, pra cair num The Link aqui. Caralho. O pior é que dá mó agonia, né? Parece que o jogo tá travando. A Platina tá fazendo um passeio pelo parque. Não, é porque eu fui lá embaixo. Ele tá te dando um rolê, tá vendo se a terra tá fofa. Agora ele vai entrar na grade, ó. Ele não vai conseguir descer. Tinha um The Link ali embaixo, cara. É que esse carrinho é muito divertido. Pra mim pegar esse bagulho nosso. Hot Wheels. Eu e o nosso amigo aqui tamo com escudo, hein? Só que eu dou flash. Patifão. Calma, Patifão. Eu tô agoniado. Nossa, eu vou... Eu vou explodir aquele quadrado ali, hein? O Patif já tá indo de cara logo. Eu já tô aqui, ó. Porque eu já sei onde eles estão. Aqui eu passei de carrinho, tá tranquilo. Eu vou jogar carrinho ali, ó, neles. O Marcelão já chegou também entrando nem louco ali. Os caras que fizeram se bater. Já vou com o Thermite aqui. Explodir. Os caras já tão chorando, já? Não tem ninguém aqui. Caraca. Você tá guardando aqui, velho? Você quer um roteador? Ô, tô de boa aqui, hein? Ô, quem tá atirando aqui? Sou eu. Então, deixa que eu vou na frente. Ó, se vocês... Quando vocês invadirem, avisa que eu vou... Eu desço aqui no quadrado. Tá, prentando cuidado aí, mano. Eu vou com o Flash. Pera aí. Eu vou tentar usar o meu carrinho aqui. Tô olhando pras costas de vocês, hein? Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Eu vou com o meu carrinho aqui na frente, ó. Boa, boa, boa. Ó, tem um cara deitado aqui na direita. Aqui, ó. Deixa que eu entro, tá bom. Deixa que eu entro. Deixa eu... Ó, já tô atirando em mim, ó. Dei Flash nos caras ali. Marquei, marquei. Nossa, tá todo mundo ali dentro. Eu... Pera aí que eu vou jogar... Bom, eu vou jogar granada de... De stun. Ah, tentei descer na hora, mas não rolou. O cara ficou marcando. Ai, morri, morri, morri. Puta, cariu. Jogou... O cara jogou C4 e matou dois. Puta, pior que eu não tenho nada pra expulsar essa gaga, essa caceta aqui. Entra pelo outro lado, gente. Eles só estão mirando aí. Eu tô sem termite. Você tá com termite, Platina? Com termite não. Qualquer coisa por cima de parede. Não. É, eu morri. Eu tava de termite. É, agora vai ter que ser... Baixar o zigueiro aqui. É, vai ter que ser... Ó, smoke. Aproveita na smoke e sai... Sai invadindo. Patifi, tenta ver uma brecha do outro lado. Não, não dá. Eles fecharam tudo. É, agora é só pra ti. Tá sozinho, cara. Porra. Nossa, sozinho contra cinco. Não, eles vão ficar esperando lá dentro. Eles não vão fazer nada, cara. Tem aquela entradinha de cima lá, se vocês chegaram a abrir ela? Tem. Eu abria. Mas um cara ficou marcando ela lá. Alguém. É, ele vai sacar que você vai por ali, velho. Não, não é aí não. Não, não. Vai reto. Vira esquerda agora. Esquerda. Aí. Isso. Atrás do armário. É, cara. Sozinho contra cinco, qualquer coisa vale, né? Não tem muito... Ó, eu morto ali, ó. Ah, não era pra cair. Puta que pariu. Não era pra cair. Bom, pelo menos eu vou um, pelo menos. Eu queria ficar no cantinho ali, tá ligado? Não, nem aperta F, cara. Senão... É. Pra evitar do cara dar um t-bag. Puta, porque na outra vez dava pra subir naquelas gretinhas ali. Você não caía, tá ligado? Aham. Ó o cara no chat. O filho da puta ainda espera. Fica olhando o cara sofrendo no chão pra depois matar você. É cruel mesmo. É crueldade. É cruel, velho. Bom, Tiny Room, né? Não, eu vou com isso mesmo. Ó o cara, relaxa a amizade. Tiny Room. Tiny Room, vamo lá. Caraca, o outro de Tachanka. É. O Doc é porque ele tem a P nojenta lá. É. Platina escolheu recruta. Platina estagiária. Bora lá. Já vou proteger lá em cima já. Vamo dar aquelas minhas traps maravilhosas. Ah, não. Opa aí, Tony. Porra, Pati. Porra. Não, não coloca o negócio aqui. Eu já monto já. Eu vou só colocar o armadilho aqui. De boa. Viu um carrinho aqui. Não, quer saber? Eu vou deixar essa porta aberta. Eu tô em cima do... Daquele pico lá que a gente estoura e cai na cabeça dos brothers. Fecha essa porta aqui, é grande? Qual? Essa aqui, ó. Fecha, fecha. Fecha. Eu tô aqui, ó. Eu tô olhando aqui. Tem um carrinho andando aí, hein. Eu tô ouvindo um carrinho andar. Matei, matei. Boa. Eles não acharam, né? Não. Acharam no final. Acharam? Sim. Opa. Estão indo pela frente? Não sei, não. Ninguém na câmera, né? Então, pela frente mesmo. É o escudo. É o montanha. Opa, acabei de ver o próximo. Que isso, maluco? Pô, tomou um tiro do sniper? Não tá pegado de costas. Parece que ele vem, cara. Opa. Entra no meu lader. Vai, amigo. Filho da puta, explodiu o meu negócio. Ó, marquei ele, ó. Tá, tô vendo aqui. Eu vou tentar deixar eles passarem pra matar eles de costas, mano. Mas tem dois ali, ó. Tem o montanha e tem o sniper. Matei um. Olha lá. Ah, mas ele avisou o outro. Eles estão no TS. Ah, eu vou ficar quietinho aqui, véi. Ah, destruíram a câmera. Ele tem que entrar, mano. Não sei se ele me viu ou não. Filho da puta. Ai, filha da puta. Viu, sim. Ai, tem nada no meu pé, véi. Ele quebrou o chão. Eu caí no andar de baixo, brother. Nossa, velho. Tá quanto? Tá quatro contra quatro ainda. Tem carrinho aqui, hein? Será que eu consigo dar a volta por fora antes de morrer? Droga, me espotaram. Pode mandar bala aí, o... O Vanner. O cara tá ali naquele... Naquele boneco branco ali. O cara que me derrubou tentou descer, véi. Boa. Boa. Ah, mas matou. Filho da puta, tá de 12. Ai, caralho. Ele tá vivo. É o Panetta. Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. E o Vanner. Caralho. Explode, explode, explode. É, é, é. Cuidado, com o Vanner. Hum, tá bom, tá bom. Droga, 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 do meu lado. É, ó. Aí, ó, atrás da parede. Tá na sua direita, tá na sua direita. Aí, nessa parede, isso. Aí, aí. Ai, caralho. Porra. Meu Deus. Ah, era escudo. Por isso que eu não consegui matar. É. Ah, sacola, caralho, velho. É o montanha lá. Mano que mandou um tô fudido. Sério, meu Deus. É. Confiança. Ixi, velho. Não, ó, explodiu na frente dele. Ai, na esquerda, na esquerda. Mano a bala, mano a bala. Boa, ele matou. Mano, mano, que cagada. Falta só um. Tem um que é o do Thermite, né? Ele matou o termite. É o escudo. É, é o Thermite, eu acho. É o Thermite. Não, é o escudo. É o escudo que tá faltando. É o escudo que tá faltando. Não, o Thermite, ele botou ali e deu a volta. É, é o escudo. Manda bala, manda bala. No pé, no pé, no pé, no pé. Ai, garoto. Ficar preso é pior. Tem 32 tiros ainda. Boa, boa, boa. Ai, quase matou. Isso. É, 16. Não, 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 não. Ah, não, recarrega rápido isso. É, que bom, velho. Ai, pegou. Ai, ai, quase matou. Ele puto que pariu. Caraca, maluco. Vai, 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 manda. Ah, ele vai dar porrada. Ele vai dar porrada. Ele vai dar porrada. Sai daí, sai daí. Ai, matou. Ai, matou. Ai, matou. Ai, matou. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Você me deu, velho. Meu Deus. Olha isso, que agonia. Tem essa, cara. É. Filho da puta, pode vir, monstro. Vê, monstro. Vê, monstro. Muito bom, muito bom. De blitz de blitz. Ah, cara. Thermite. Eu tô de sniper. Vamos disputar o asset sniper? Vou de sniper, velho. Eu tô virado no sniper. O nosso amigo vai de montão. Olha o Júlio. Estamos aprendendo, Wagner. Wagner não. É o Wagner. O Wagner, mano. Poxa, Wagner. É o Wagner. Pô, Vagão. Ó, o Vagão desceu ali pro subsolo. Eu vou ver o dining room. É, eu vou no subsolo. Eles estão no subsolo. Mesmo lugar, cara. Mesmo lugar de antes. É. Ah, só que dessa vez a gente vai ganhar. Essa é a diferença principal. Eles não tem multi, hein. Ah, não. Tem sim, mas o cara não botou. Vai lá, vai lá. Vai lá, Marcelão. Aproveita. Eu vou ficar escondido aqui. Não, eu vou ficar escondido. Ah, boa. Tem termite? Tem, eu tô de termite. Tá. Ó, o que é que marca, Marcelo aí. É. Como é que marca? É X. Mas, mas, vai, vai. Fica tranquilo. Você precisa chegar perto da bomba agora. Ah, não. Mas a gente tá marcado, velho. Você quis deixar seu carrinho aí, mano. GG. É, eu vou deixar aqui. Deixa aí, deixa aí. Alguém tá de termite? Tô, tô. Então, explode as paredonas, velho. É, eu vou explodir aquele quadrado lá primeiro. Eu vou pela escada vertical, então. Vem aqui, deixa eu ver. Eles não fortaleceram aqui, cara. Patife? Hum. Vem comigo. Vou, bora. Eu vou explodir aqui. Opa. Por onde, pretônio? Por essa porta aqui? Não, a gente vai pela escada vertical. Tá. Aí você fica escondido atrás e vai só dando sniper nos caras. Tá. Eu tô com o escudo. Ó, vamos entrar aqui. Só tem que tomar cuidado pros caras não estarem aqui, velho. Ó, aqui por enquanto limpo. Beleza, entrei. Tô dentro também. Ah, tá. Já saquei. Ó, o cara... Ah, não. O nosso amigo Wagner já tá ali. Beleza, vamos lá. Bom, é aquilo agora, né? É isso. Eles são trancados ali dentro. Pera. E é, deixa eu usar o meu drone agora aqui. É, mano, explode todas as paredes aqui ao redor, ô... Ô... Marcelo. Vou descer aí. Vem cá e destrói tudo, velho. É, explode todas as paredes, velho. Todas. Tipo, não deixa nenhuma, tá ligado? Beleza. Cuidado aí, gente. Tão, 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 tão atirando. Vou explodir essa aqui, ó. Boa, começa por essa. E agora vem aqui pro meio, ó. É, uma do meio ali. É, o lance que eu só tenho... Eu só tenho mais essa aqui, tá? Ah, então... Ah, puta, bom. Beleza. Ah, só tem mais essa. Explode, explode. Deixa que eu vou na frente, hein. Tá. Ah, não é possível isso, velho. Na moral... Eu tô sangrando. Alguém me levanta? Ai, caralho. Ah, puta que pariu, velho. Morri. Puta, caralho. Ah, meu Deus, brother. Não é possível isso. Ah, eu morri com uma nitrocel ali. Peguei um. Boa, Marcelo. Platina embaixo de você, Platina. Embaixo de você. Ai, caralho, velho. Tinha um cara do seu lado. Puta que pariu, cara. Nossa, agora é o Marcelo contra geral. Ah, o cara roxou na hora que eu tava recarregando. Meu Deus. Puta, que pariu. Tá quanto? Um a um? Não, dois a um pros caras agora, é isso? Dois a um, é. Ah, cara, eu não posso de blitz, velho. Nossa, cara. Na hora que eu tava recarregando, cara. Eu não posso de blitz. O Platina tava mirando no cara lá no fundo. Tinha um cara, tipo, no chão dele, assim, só rastejando na frente dele. É foda, é foda. Eu dei um tiro no cara, eu não acredito que ele não morreu, velho, na moral. Eu tô muito triste. Só tem recruta de novo. Vai Dine Run de novo? Dine Run, Dine Run. Dine Run não é vida. Ninguém sabe dominar essa porra, velho. Eu lembro que alguém falou que ia sair duas e meia, né? Não, já foi uma hora, já. A gente fala só pra manter, né? Respeito, ali. Do objetivo. Bora, Wagner. Batiu. Bora, Wagner, não. Bora, Wagner. É o Warner com a W. Eu quase tinha um biscoitão aqui. E isso que vai ser minha pizza. Ah, não acredito, velho. Não é, é sério. Pode acreditar, né? Pô, filha de mamãe. Bota essa porra aqui. Eles pulam o roteador. Caralho, louco, sou profissional no Hot Wheels. Olha o Stere jogando aqui. Não, é impressionante, velho. Joga Rocket League direto aqui. Ah, porra. Patina, a mesma estratégia, hein? É nóis. O cara não tá gostando de você chamar de Wagner, não. Bravão, mano. Beleza, começou a putaria. Como é que abre aqui o chat, hein? É enter? T. T pra todos os Y pro time, hein? Isso. Isso, idiota. Nossa, eu sempre fico na... Eu sou idiota. Eu fico sempre na primeira fila. Eu quero morrer, tá ligado? Ih, caraca. De onde? Joguem aí, hein? De onde? Caralho, na escada. Lá em cima. Os caras vieram por cima? Na escada, eles estão na escada. É, aquele quadrado... Um cara me matou naquele... Aquele quadrado lá. Olha lá, tá vendo? Ó, o Wagner tá marcando ele. Os caras cercaram nós, véi. Eu e o Platina tamo vivo aqui, hein? Alguém tá com câmera? Cara, se alguém correr... Se alguém correr um andar acima... Deixa eu ver se tem alguém próximo. Ah, eu tô com câmera aqui, ó. Pera aí. Os caras tão aqui do meu lado, velho. Ah, tão. Tão aí mesmo. Do meu lado. Puta que pariu. Ah, eles vieram de cima. Porra, Platina, olha em cima. Caralho. Tô vendo. Nossa, não consegui fazer nada. Puta que pariu. Isso, sai, sai, sai. Isso, boa, Patife. Boa, Patife. Patife, eles atrás, velho. Atrás. Atrás. Corre. Aí. Ah, eu vi eles. Não tinha o que fazer, porque eu me escondia do lado de fora e morria pro tempo. Aham. Puta, me ferrei de besta. Vai, Wagner. Vai, Wagner. Ah, não. É quem tá aí. É só o Wagner mesmo. É o Wagner. Não, porra, Wagner. Vai, 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 vai. Ah, montanha. Se fodeu. Montanha achou ele. É aí, fodeu. Fodeu. Ah, velho. Que vacilo, cara. Ó, chamou uma falha aí na estratégia do Dining Room, né? Vira por cima. É, exato. Pô, e eu reforcei, né? Porque o Thermite destruiu. É. Ah, no que ele destruiu, ele tava já. Mano, é a última vez que eu vou riscar de Glass. Se eu jogar mal, agora eu nunca mais jogo com essa porra. Eu vou de Ashe, cara. Porque aí a gente consegue explodir mais um negócio. Pô, eles tão no mesmo lugar. Vocês tão ligado, né? Tô ligado, tô ligado. É. É por isso que eu vou com a Ashe, cara. Porque a gente vai ter mais uma opção de destruição. É. Beleza. É, bom. E aí a gente vai ter o Thermite, que eu vim, que eu joguei. Isso. E a gente tem a Ashe pra conseguir derrubar mais parede, cara. Eu vou bombardear, velho. Eu peguei charge também. Vamos explodir tudo que é parede que os caras tiver. Eu vou bombardear. Beleza. É, porque eles com certeza tão embaixo de novo, velho. É, eu vou economizar esse que destrói reforçado lá pra baixo. Beleza. Aí só falta eles terem mudados, né? Tipo, os caras, sei lá, foram lá pra cima. Nossa, não. E quebra na sua tela também. Mas eles vão mudar, né? Eles ganharam todos ali. Eles vão insistir, certeza. É, eles tão embaixo. Tão embaixo. Mesmo lugar. Já achei aqui o objetivo. Boa. Cara, eles não viram o meu carrinho, hein? Vou ficar só marcando geral aqui. Ah, já vi o carrinho. E agora o quadrado, eles não reforçaram. Então eu vou poder destruir com... Ah, não. Bom, tem um cara indo pra reforçar. Puta. Tá. Tem uma entrada aí, Platina. Eu vou explodir todas as paredes. Essa aqui, o Platina deixou o carrinho. Isso, é. Eu vou explodir a parede da outra porta. Eu vou explodir a parede dessa porra toda. Os caras não sabem de onde a gente vem. A gente aparece de surpresa. Boa. Agora eu tô blindado. Quero ver morrer agora. Você é o primeiro. Eles nem ficam aqui fora, cara. Cuidado aí, Paneto. Não, eles nem vêm pra cá, cara. O Magnão já chegou ruxando, já. Já, já chegou. É que eles não ficam aqui. Calma, meu querido. Já mandei bomba na primeira parede aqui. Boa, boa. Eu também já vou mandar bomba, hein. Cuidado aí, Platina. Ih, tá, vai. Já explodiu ali. É, FPS lindo. Eu vou jogar o carrinho, hein. Vou ficar deitadinho aqui. Eu vou atrapalhar eles com o carrinho. Ô, gente, eu vou ficar driblando eles com o carrinho. Vou explodir aqui, hein. Ó, eles são... Ah, eles atiraram no carrinho, droga. Acho que eu vou entrar lá, hein. Você vai entrar lá? Beleza. Tô lá dentro, tô lá dentro. Vai lá, Platina, vai lá, Platina. Ah, calma. Quase matei o Wagner. Ah, é, porra. Porra. Mataram, mataram. Volta, Platina, volta, volta. Ai. Tentei, não deu, não deu. Caralho. Explodiu as paredes agora aqui, mano. Calma aí, Wagner, calma aí. Calma, Wagner. Ih, não, tá dando choque, tá dando choque. Tem essa parede do lado ali, ó. Tem essa parede do lado, mano. Ó, cuidado que o cara fez um buraco ali na parede, hein. Tá vendo? Tô. Ah, o Wagner é loucão, mano. O Wagner escudiu o bagulho sem falar com ninguém, filha da puta. Vem cá, Wagner. Porra, Wagner. Não, o cuma não dá uma dessa, viada. Calma, velho. Calma, velho, mano. É, suscitei o Wagner. Os caras tão mirando muito aqui, velho. Ó, na parede ali que eu morri, mano, eu vi dois. Um deles me matou, hein. O outro eu sei que eu matei, velho. Ó, o Wagner é loucão, mano. É, eu vou deixar o Wagner aí na frente. Deixa eu ver se tem alguma câmera pra ajudar a marcar. Não tem porra nenhuma. Ah, não, não, não. Nossa, nossa. Não vi que tava aberto ali. Caralho, panetone. Não, foi a parede do Wagner. Na sua direita, na sua direita. Na sua direita, na sua direita. Caralho, tô falando pro Wagner. Ele não tá nem ouvindo, velho. Tá aqui, vai, Wagner, vai, Wagner. Caralha. Cara, acho que eu vou explodir aquele quadrado lá em cima. Boa, boa, boa. Agora é hora, cara. Agora é hora, porque ele só tem três. Ah, e o Wagner morreu lá dentro. Ah, puta, agora é só o Marcela. Nossa. Ah, agora fodeu. Agora realmente. Puta, é só o Marcela, agora fodeu. Agora. Nossa, o cara é reforçado, mano, o bagulho. É. Você vai explodir, cair e vai sentar bala, Marcelo? Não, vou esperar um tempo. Vamos ver no que que vai dar. Ataca pelo outro lado, velho. Explodiu o teto e olha o que aconteceu. Eles reforçaram aqui também. Ah, esses caras são uma fortaleza. Vai pelo outro lado e manda bala, velho. Sentar bala. Boa, Marcelão. Boa, Marcelão. Você tem cinco e cinco segundos. Marcelo, acho que eles não estão indo pra essa porta, hein, mano. Também acho que não, hein, Marcelão. Ei, não estão, não estão, não estão, não, Marcelão. Boa, boa. É, é um tiro. Pô, né, a gente sabe tudo o que a gente tá falando. Acho que eles não estão aí, hein. Ó o maluco olhando o som. Ah, não, mas... Que vida da puta, mano. Que camper safado. Não foi dessa vez, Wagner. Pô, Pagnão. Mal, hein, velho. Caraca. Bom. Pois é, mais uma partida muito triste. Tchau, 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 tchau.